Boa noite. Oi, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Essa é a nossa live de lançamento oficial do verão 2023. A gente gostaria de convidar os clientes para estarem aqui presentes, mas como a gente não conseguiria colocar aqui na loja, que a gente está na loja do Cobrasol, todos os clientes que a gente gostaria, nós decidimos fazer esse evento apenas online. As compras, elas poderão ser feitas apenas pelo WhatsApp. Apenas hoje a gente vai ter o desconto de 20% ou 30%. Durante o desfile, eu vou informando o preço das peças e o desconto que cada peça terá. Os meninos também vão colocando aqui na tela o contato do WhatsApp de cada loja. Para quem não adicionou ainda, adicionar as lojas no WhatsApp e chamarem as meninas para terem um atendimento especial. Só para correçãozinha, rapidinha, o desconto é de 15% e 30%, né? É, tu falou 20%. Só para a gente ficar claro aqui. Então é isso, as compras serão feitas apenas pelo WhatsApp. A gente deixou inclusive os comentários desativados da live, tá? Qualquer dúvida de tamanho, de numeração, de diferentes cores, podem chamar as meninas no WhatsApp, as meninas da loja de preferência, tá? No nosso feed tem as fotinhos com todos os telefones do WhatsApp e também está mostrando aí na tela. Será que eu consigo mostrar na câmera aqui? Porque a gente vai fazer uma correção em relação ao sorteio. O nosso sorteio, poucas clientes aderiram ao sorteio. Então a gente decidiu em cima da hora mudar como vai funcionar o sorteio para que mais pessoas possam participar. Então, nesse videozinho que está aqui na terceira linha, onde tem a menina com o vestido verde, que é um vídeo. Isso ali. Então, as pessoas podem comentar ali. Ó, eu vou abrir aqui, tá? Para ficar maior. É um videozinho onde fala da live de hoje. Então, aqui nesse post, as pessoas podem comentar. E nesse comentário é onde a gente vai usar os comentários para fazer sorteio. A gente pede para que as pessoas comentem apenas uma vez para que o sorteio seja justo, né? Que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de ganhar. Se a gente sortear a mesma pessoa mais de uma vez, a gente vai cancelar o sorteio para que oito pessoas realmente ganhem o sorteio. Serão oito sorteios. Com vale-compras de R$100 cada sorteio, tá? Isso. Ah, e a gente vai ter mais um sorteio que a gente vai fazer amanhã, que é no valor de R$200,00, apenas para os clientes que comprarem com a gente. Então, amanhã, de todas as vendas já finalizadas, a gente vai fazer um último sorteio no valor de R$200,00. Então, hoje, na live, a gente está sorteando um total de prêmios no valor de R$1.000,00. É isso. É isso? Será que a gente já pode começar? A gente vai, no decorrer do desfile, se a gente lembrar de mais alguma informação, a gente vai passando aqui para vocês. E a gente vai começar, então, o nosso desfile. Daí, comigo vai começar, então, a Bárbara, que é a nossa estilista. Se apresente para quem não te conhece. Oi, boa noite. Então, a gente vai apresentar a nossa coleção de verão, 2023. Espero que todas gostem, né? E aproveitem bastante essa live. É isso? Vamos começar, então. Primeiro look. É a Gabi. Bom, a gente já vai começar com uma das tendências, né, para essa estação, que é o Barbie Corp. Que é um look total rosa, né? Bem referência da boneca Barbie. Então, a gente fez várias combinações com essa pegada. Ela está com uma camisetinha, né? Uma t-shirt, né? Com a serigrafia da Barbie. E é um short de linho. O short que ela está usando está no valor de R$129,00 e ele tem 15% de desconto. Então, hoje fica por R$110,00. A t-shirt que ela está usando está no valor de R$69,00. Hoje, com 15% de desconto, R$59,50. Existe também... Tem outras cores, né? Outras opções de cores desse mesmo look. A gente vai entrar, Liza, com o segundo look. A Liza, ela veio agora com um longo, né? De tecido. Esse tecido é o queridinho das clientes, né? Que é o Airflow. Que não amassa, né? Que fica super... Tem bastante caimento, fica elegante. O vestido da Liza é uma das peças que estão com 30% de desconto hoje. Então, no valor de R$249,00, ele fica por R$174,00. Então, esse vestido é realmente uma oportunidade. Obrigada, Liza. Pode entrar. Agora, a gente veio combinando o rosa com uma estampa. Uma estampa mais... Um floral mais romântico, né? Com essa pantacour, que é um rosa bem neon. Que também está super em alta, né? Para esse verão. A calça que a Ellen está usando, ela é novidade. Ela acabou de chegar nas lojas. E ela está com 15%. De R$129,00, ela fica por R$110,00. E essa regatinha, de R$79,00, também é lançamento do dia. R$15,00, R$67,00. A calça, ela também é no Airflow, né? O mesmo tecido vestido. Super confortável. Tem elastano, apesar desse tecido. E a blusinha, ela é uma malha, né? Tipo um jersey bem confortável. Obrigada. Na mesma coleção da estampa da regata. Agora a gente apresentou numa nova versão, num vestido longo. Bem verão, bem fresquinho. Bastante conforto. Está bem bonita essa combinação de estampas, né? Com um rosa mais pink, um azul turquesa, né? E também tem de outras estampas, né? Nessa a gente trouxe na mesma coleção, né? Só espera um pouquinho, Fê, para eu falar. O preço do teu vestido, que é R$199,00. Ele é lançamento do dia também. E ele está com 15% de desconto. Ele está, então, hoje, apenas para quem fechar as compras hoje, por R$169,99. Obrigada, Fê. Bom, também é legal mostrar as combinações do rosa. O rosa é a cor chave dessa coleção. A gente vai trazer até em outras combinações, né? Agora a gente trouxe com uma regatinha roxa. Um shortinho de alfaiataria, né? Com a barra curvada. Que dá um detalhe diferente na peça. A blusinha que ela está usando é R$79,00. Tem 15% de desconto, fica por R$67,00. O short, eu não tenho aqui o valor, mas ele também tem 15% de desconto hoje. Obrigada. Seguindo a linha dos roxos, né? O roxo foi uma cor que ele veio, né? Para ficar mesmo em várias tonalidades. Agora a gente trouxe uma calça jogging de tecido com cós de elástico. Então, ela traz bastante conforto, né? Não aperta nada. E com esse cropped de cotton. Que tem esse detalhe bem legal nas costas, né? Que deixa bem a mostra. E os trançados, essas aberturas, né? É super tendência para coleção, para estação. Essa calça também é um lançamento de hoje. Ela está no valor de R$129,00. Com 15% fica R$110,00. E a blusa de 69% com 15% R$59,00. Obrigada, Fran. Bom, agora a gente já veio para uma estampa bem tropical, bem verão. Esse macaquinho de tecido 100% viscose. A combinação das estampas está bem tropical, né? O amarelo com rosa e o laranja. Ele é todo soltinho e vem com essa faixa para marcar a cintura. Porque a gente sabe que tem vários clientes que preferem, né? Deixar a cintura mais marcada. Então, a gente já veio com essa faixa solta. Eu, particularmente, gosto dele sem a faixa. Então, se a Gabi quiser tirar a faixa e mostrar como que ele é. Para quem gosta também de uma proposta dele toda mais soltinho. Eu acho que no verão é uma ótima pedida esse macaquinho. Fica bem fresquinho, né? Esse macaquinho, então, ele de 189, está com 15%, fica por 161. E é legal que ele tem essa alça larguinha, dá para usar com sutiã também, né? Que a gente sabe que as clientes sempre pedem, né? Então, não tem problema. Obrigada. Na mesma estampa. Na mesma estampa, agora, a gente veio com esse vestido midi, né? Que ele está super elegante também. Com essa manga mais bufante, com a abertura lateral e nas costas. A gente colocou o detalhe de lastex para dar esse conforto também. Embaixo também, ali, ele também tem um elástico para segurar. E as aberturas, que é uma tendência muito forte também que está aparecendo, né? As aberturas, elas estão em tudo, assim. Aparece em todos os estilos, para todos os gostos, corpos, idade. Para a pessoa explorar mesmo esse lado sensual, né? Isso. Esse vestido da Ellen, ele está no valor de 259 reais. Ele é um lançamento do dia de hoje. Está com 15% de desconto. Então, só para quem fechar as vendas hoje, pelo WhatsApp, 220 reais. Continuando na linha do rosa Barbie, né? Esse macaquinho de tecido da Liza, ele tem o detalhe de lastex na cintura. Então, ele é bem tranquilo, assim. Ele não apeta, ele dá para diversos tamanhos. Acho que a gente pode mostrar a alcinha dele também. Ele tem a alcinha larga aqui, que também as clientes pedem bastante alça larga para conseguir usar com sutiã. E esses botõezinhos forrados também, que dão um charme na peça. Deixa eu pegar aqui, que eu perdi. O macaquinho da Liza, de 129 reais, que é um lançamento do dia de hoje. Fica por 110 reais. Obrigada, Liza. E eu acho que como a gente tem 70 looks, a cada 10 a gente poderia fazer um sorteio, né? Esse é o décimo look. Esse é o décimo? É. Bom, agora a gente trouxe um look mais formal, né? Que também é uma coisa que as nossas clientes pedem bastante. Numa calça de alfaiataria, né? Uma calça mais skinny, né? Com essa blusa de tecido estampada. Combinando com as cores da nossa coleção. E é legal falar que como o rosa ganhou espaço, as cores ganharam espaço, né? Até que a gente fala ali que é a coleção dopamina, né? Do quanto as cores trazem uma sensação de bem-estar. E as pessoas, até num ambiente mais formal, têm preferido vestir roupas coloridas do que trazer para o social o colorido também. E não mais só o tradicional preto, branco, cinza, cores, né? Que trazia mais tristeza, mais sérias. É, veio muito agora, pós-pandemia, né? Que as pessoas estão buscando isso, mais cores, buscando sair. E mesmo num clima de escritório, levando os conjuntos de alfaiataria também com cores. Pode ficar, pode ficar, Luana. Vamos mostrar, falar o preço do teu look que a gente não falou. A gente falou demais aqui na Valor do Branco. A blusa que a Luana está usando é uma das peças que a gente escolheu para ter 30% no dia de hoje. Então, de R$129,00, ela fica por R$90,00. E essa calça alfaiataria chegou hoje, eu estou sem o valor dela aqui. Mas ela também está com 15% de desconto para quem fechar as compras hoje pelo WhatsApp. Obrigada. Vamos fazer o sorteio? Pode segurar um pouquinho aí, Fê. Vamos. Eu só preciso resgatar meu celular. Tá, Mari? Eu acho que eu vou explicar o sorteio de novo. Só para quem entrou depois, dá para mostrar o celular de novo? Maria, você aponta aqui para mim? A gente inicialmente explicou o sorteio de outra forma. Só um minutinho. Pode? Mas a gente decidiu, em cima da hora, mudar as regras do sorteio, porque poucas pessoas tinham aderido ao sorteio. Acho que ficou um pouco complexo. Então, a gente mudou para que as pessoas comentem nessa foto, onde a menina está com o vestido verde ali. Na terceira linha, na terceira linha, que é um Reels, na verdade. Então, é só vir nesse videozinho, deixar ali o comentário, que a gente vai fazer o sorteio através desse comentário aqui, tá? Então, durante a live, a gente vai fazer oito sorteios. A cada dez looks, a gente vai fazer um sorteio. E cada sorteio no valor de R$ 100. No final, no final não. Só amanhã, a gente vai fazer um outro sorteio, que é um sorteio no valor de R$ 200, apenas para as clientes que compraram com a gente. Ok? Vamos lá. Boa sorte a todas. Vamos ver se ele vai carregar rapidinho. Se não carregar, a gente dá um intervalinho. Eu acho que tu e a Bárbara podem continuar aqui apresentando, enquanto eu carrego aqui o sorteio. Quando estiver pronto, eu chego. A gente vai seguir o desfile aqui, enquanto eu carrego os comentários ali no sorteio. Sorteio o grão. Sabelinha. Vamos lá. A Fê está vindo com a mesma estampa da outra blusa, né? Que a gente mostrou no look anterior. Só que agora ela veio numa malha, né? Nesse vestido mais certinho, mais justinho. Mas super confortável, assim, bem fresquinho para o verão. Tem o detalhe ali na abertura também no busto. E por ser um vestidinho de malha, né? Ele é bem gostoso agora para o verão. Bem fresquinho, tem bastante relaxando, bastante conforto. Esse vestido da Fê, ele estava por R$ 129,99. E ele também foi uma das peças que a gente selecionou para ter 30% de desconto. Então, esse vestido, comprando hoje, ele sai por R$ 90,99. Obrigada, Fê. Bom, agora a gente veio combinando rosa com laranja. Na nossa calça jogging, né? Que foi desfilada antes no roxo. Agora ela vem no rosa. Ele é um crepe, né? Um tecidinho de crepe. E a gente trouxe a Muscle T mais cropped em malha. Ela é uma viscose, né? De malha. Bem confortável nesse modelinho mais cropped com elástico na cintura. Sim, e esse tecido da calça, ele é como um crepe, mas ele é bem fininho. Então, ele é bem confortável, bem leve para usar agora no verão. É bem gostoso. A blusa da Fran, ela é R$ 69,99. Então, com os 15% de desconto, fica por R$ 59,49. E a calça, R$ 129,99, com os 15% de hoje, R$ 110,49. Aproveitem que é lançamento com desconto, hein? Agora é o midi, né? O mesmo que a Natália está usando nessa estampa. A gente trouxe a zebra, né? Que é um animal print, mas em outra coloração, né? Para dar uma cara nova para o verão. Que é o rosa com esse tom de laranja, né? Meio vermelho, meio laranja. Com os detalhes embabados também. A gente tem ele em onça também, nos tons tradicionais da onça, que vai desfilar depois. Esse vestido, ele é o lançamento de hoje, tá? Chegou hoje na loja. Ele está R$ 219,99. E hoje, com 15% de desconto, ele fica por R$ 186,99. Ele é um tecido bem levezinho, bem gostoso. E ele é mais ou menos o estilo wear flow, né? Que vocês gostam, que não amassa e tem caimento. Só que a gente fez agora no estampado. É o tecido das calças wide leg que a gente vem fazendo e está tendo bastante sucesso. Obrigada, Gabi. Bom, na mesma estampa, a gente fez agora esse cropped, ele é de tule. É um tule estampado. Que a gente combinou agora com a pantacur laranja. Que dá para fazer várias combinações. Inclusive, esse cropped, ele tem também o conjunto da saia. Mas a gente quis mostrar aqui agora numa outra opção. Ele é de tule, esse cropped. E a pantacur é a mesma que foi desfilada no rosa neon. Ela tem laranja, rosa e preta. E branca, acho, né? Não, não. É. Tá. Então, o look da Liza, que é toda novidade para hoje, tá? Calça pantacur de R$ 129,99. Com 15% de desconto, está R$ 110,49. E a blusa, o croppedzinho, R$ 69,99. Com 15%, fica por R$ 59,49. Ele é tule. E por ser tule, ele é transparente. Ele vem um topzinho por baixo, que acompanha a peça, tá? Um topzinho beige. Agora a gente vem num longo. Ele é malha. É o Fluitte. O Fluitte a gente já usou na nossa coleção, em outras coleções. Que é uma malha super gostosa, confortável, que tem bastante elastano. Então, a gente fez esse detalhe em camadas, né? Com amarração nas costas. Ele é como se fosse um poliamida um pouquinho mais fino, assim. Então, ele tem bastante caimento e aquele toque geladinho, que é gostoso pro verão. Esse vestido da Ellen, ele é novidade do dia também. Ele tá por R$ 199,99, com 15% de desconto. R$ 169,99. Bom, a gente tá trazendo bastante cor pra esse verão. E o legal, como a gente tá mostrando agora nesse look da Fê, é combinar as cores neutras com o toque de luz, né? Agora a gente trouxe esse conjunto de airflow com a blusinha laranja. Que fica super elegante, né? A blusinha é uma blusa também de malha Fluitte. Ela tá por dentro do short, né? E esse blazer de airflow com o short do conjunto, né? O short tem uma amarraçãozinha. A cosse dele, acho que é elástico também. Ah, tá. Atrás. Tem o elástico atrás. A blusa, ela fica de duas camadas. A gente colocou por dentro e fica assim, parecendo um croppetzinho. É, a blusa é a mesma malha do vestido anterior, né? Isso. E, então, esse look da Fê. O short de R$ 109,99, com 15% de desconto, fica R$ 93,49. A blusinha, de R$ 69,99, fica por R$ 48,99. E o blazer, R$ 159,99, com 15%, R$ 135,99. Importante falar nesse look também que esse conjunto que a gente fez, de short, blusinha e blazer, todos naquele tecido ali, foi sucesso já no inverno passado. A gente fez no início da coleção de verão, foi sucesso de novo. E a gente vai fazer reposição dele em cores novas, para quem gosta muito desse conjunto. Bom, agora, né, continuando nesses tons mais neutros, a gente trouxe uma estampa de zebra com lurex. É bem discreta, fica super legal para uma linha mais night, mais balada, né? E na linha do animal print, ele lembra um tulezinho, né? Tanto que ele é todo forrado, com essa manga bufante, né, drapeada. A gente gosta de fazer manga bufante nesses vestidos mais justos, que traz uma sofisticação, assim, para o vestido, né? Ele fica mais elegante. Então, esse vestido da Luana, ele é R$ 139,99, e hoje ele foi um dos escolhidos a estar com 30% de desconto. Então, ele está por R$ 97,99, só hoje. Aproveitem, esse vestido está lindo. Está lindo, ficou lindo. Ficou lindo. Obrigada. De novo, esse... Sorteio. Sorteio. Enfim, demorou, mas carregou. A gente está em que número de look? A gente está no 18º, é o próximo. Será que a gente já sorteia dois? Vamos aproveitar que está... Carregou bastante. A gente já tem 150 comentários. Como demorou muito para carregar, eu vou dar... Eu vou sortear dois de uma vez, tá? Priorizar quem comentou primeiro. Os comentários na live estão ativos. A gente falou que ia estar desativado, mas está ativo. Então, pode deixar ativo aí, não tem problema. Que daí, na hora que a gente sortear, a pessoa se identifica se ela está... Se ela está ao vivo, tá? Não vai ser necessário estar ao vivo, porque a gente já tinha combinado que não precisaria. Mas, se tiver... Não, precisa. Precisa, precisa estar ao vivo. Agora vai precisar. Mudamos. Precisa. Vamos lá, vamos sortear, tá? Primeiro ganhador. Ai, desculpa, devia ter deixado aqui para sortear, né? Mas ele informa ali que é o primeiro ganhador. Informa que é o primeiro ganhador, então dá para saber que foi sorteado só uma vez. Ninguém rouba no sorteio. Eu nem vi o nome. Posso ler? Aninha C. Filho. Que alho. É a Aninha de Maceió. Aninha, você está aí? É amiga da Bárbara e da Mariance. Que só, toda. Maceió para Florianópolis. Vê se ela está ao vivo aí. Chama ela. Aninha está ao vivo? Ah, então tá. Ah, ganhou. Vamos fazer um sedex para você. Vamos para o próximo, então. Posso olhar? Já temos outra ganhadora. Dani Taroni Bolos Caseiros. Vou participar da live. Amo as roupas da Chamele. Virei cliente fiel. Quero ganhar. Ganhou. Ganhou. A Dani, então, ganhou 100 reais em vale-compra. A Dani está online com a gente? Tá? Produção. Dani está online. Tamaris. Dani está online. Produção, produção. Dani está online. Dani. Tá, fechou. Parabéns, Dani. Então, temos a segunda ganhadora. Vamos continuar, então? Vamos. Bárbara, muito bem. Dá o meu lugar. Ah, não, eu fico. Tá bom. Depois eu saio para carregar mais um sorteio. Tá bom. Pode vir, Fran. Pronto. A Fran, ela veio com um vestidinho de linho. Um vestido, assim, mais curtinho, com esse babado bem romântico, bem fresquinho. Ele tem outros tons também, no rosa e no amarelo mais clarinho. E os nossos clientes amam o linho, né? Então, é o mesmo linho que a gente está acostumado a usar. Ele tem... A Bárbara já falou as cores, né? No mesmo linho a gente tem uns conjuntinhos também, que a gente não vai desfilar hoje. Mas é a base que os nossos clientes sempre amam. E essa peça hoje, só hoje, está com 30% de desconto. O preço dele já é bom e ainda está com 30% de desconto. De R$139,00, vai ficar hoje, para quem fechar as vendas com as meninas pelo WhatsApp, por R$97,00. É um vestido super arrumado, né? A pessoa fica para... Até nesses dias meio friozinho que deu, já usei o meu com blazer por cima, fica super legal. Bom, agora a gente também trouxe um short, né? Que ele é a base de linho, mas é um estampado. Né? Esse listrado mais náutico, né? Com uma regatinha... Não vi qual é a regatinha. Uma regatinha de ribana, que tem os detalhezinhos, né? Do botão forrado. Também com essa alcinha mais larga, que, né? Pode usar com sutiã. Essa regatinha é um lançamento do dia de hoje. Acho que o shortinho também. Qual é o número do look? Tu lembra, Gabi? 19? O short, eu estou sem o valor dele, mas ele tem 15%. E a blusa de R$59,00, com 15% de desconto, fica por R$50,00. Eu não estava conseguindo ver longe ali, mas a ribana, ela é de linho também. Também, isso. Agora a Laysa está com um look bem clássico, bem social. Com a nossa camisa de tecido, o Capri, né? Que a gente chama que é um tecido bem fino, que ele tem uma textura de linho, um trabalhado, né? A trama dele lembra um linho, só que ele é bem fininho. E ele já tem esse amassadinho, assim, não? Foi que a gente não passou. Ele tem também um aspecto mais amassadinho. Ele já é assim mesmo. E as pessoas aderem muito a essa camisa, até para usar na praia, como saída de praia. Porque ela é bem comprida. Acho que até que tu poderia colocar por fora para mostrar. Ela fica bem legal também para usar assim, como uma saída de praia. É, bastante gente compra essa camisa com essa finalidade. E a nossa Wide Leg, né? De Airflow. Ela tem, né? Atrás o coge elástico. Isso. Essa calça já é um sucesso, na verdade. E acabou de chegar a reposição em cores novas. Por isso que a gente está desfilando ela. Porque, na verdade, ela já chegou no início da coleção. Ela esgotou muito rápido. Então, a gente fez uma nova remessa em cores novas. É, a calça que ela está usando de R$159,00 com 15%, fica R$135,00. E a camisa de R$159,00, 15% desconto, também R$135,00. Obrigada, Laísa. Bom, a Ellen agora, ela está vindo com um longo. Ele é um tule estampado também. Então, ele é bem fino, bem leve, bem fresquinho para o verão. Ele tem um forrinho mais curto, né? Ele tem esse cos de lastex também. Tem um detalhe transpassado. E as estampas de borboleta são uma tendência forte para o verão também, né? Isso, já está numa das tendências de estampa para o verão. Está numa cor mais neutra, né? Uma tonalidade mais neutra. E também tem tom de azul, claro. Esse vestido, ele tem o valor de R$149,00. Ele já tem um preço bem legal. E hoje, ainda com 15% em desconto, fica por R$127,00. Obrigada. Mais um look mais clássico, né? Mais sério. Com um detalhe, na verdade, né? Essa, a blusa, ela tem esse detalhe com abertura. Que também é uma das tendências que a gente comentou, né? Com abertura em vários lugares. É uma blusinha de malha, uma ribana. Mas é uma ribana diferente, que tem um trabalhado diferente do tradicional. E a calça de alfaiataria, nesse tom mais caque, né? Mais neutro. Aqui a gente combinou com branco, mas como vocês viram antes, também fica legal botar uma cor. Obrigada, Luana. Ah, desculpa. É o look 22. A calça, R$119,00, R$119,00, R$15,00 de desconto, R$101,00. E a blusa é uma das vestes que a gente selecionou para ter 30% no dia de hoje. Então, de R$79,00, R$30,00 fica por R$55,00. Obrigada. Eu me distraí que eu estava aqui pensando que também pode ter entrado gente nova e não sabe direito como comprar durante a live. E a gente está com todas as nossas gerentes aqui, aqui na loja, para atender vocês pelo WhatsApp. Então, os meninos vão colocar o número aqui na tela e vocês escolhem qual a loja preferência de vocês para fazer a compra, né? A gente está compartilhando também as fotos nos grupos de WhatsApp que a gente montou durante a semana. Mas também, para quem não estava acompanhando o nosso Instagram e entrou agora na live e quer comprar, chama as meninas aqui no WhatsApp, nos números que os meninos estão colocando na tela, que elas estão prontas para atender vocês, tá? As peças que são lançamento, o estoque está todo aqui. Então, hoje é muito mais fácil de vocês conseguirem a tão desejada peça que vocês gostaram durante a nossa apresentação. Vamos continuar? Próxima. Bom, a Fran, ela vem com um chamise, né? De onça, né? No Animal Print. Esse chamise, ele é em tecido. Ele é um crepezinho. E o legal dele é que a gente pode usar assim, fechado, como um vestido, mas ele também pode usar aberto, né? Como uma sobreposição, como um kimono, como uma saída de praia, que fica super legal. Junto também, também fizemos, né? No mesmo tecido, o short, né? Acompanhando que fica um conjunto, né? Que pode, ou pode usar separado ou junto, mas também fica uma tendência legal usar as duas peças juntas. E esse top é um top tomara que caia, né? As pessoas já tinham perdido o hábito de usar tomara que caia, mas veio como uma tendência muito forte pro verão. A gente até trouxe essa modelagem... Sim, o tomara que caia, ele tá vindo, né? Por causa da moda dos corcelê, tá voltando. Então, a gente trouxe essa... Também vai ter a outra versão, mas nessa, mais estilo top, né? Lembra até um biquíni de frente. Atrás, ele é de lastex. Então, ele fica bem firme no corpo, né? Não tem esse... Não vai cair. Não vai cair. Tá, esse shortinho que a Fran tá usando, a gente já tem poucas unidades. Ele já é um sucesso, já tava na loja. E hoje vocês têm a oportunidade de comprar ele com 15% de desconto, de R$119,00 por R$101,00. O top é uma das peças que a gente selecionou pra ter 30% no dia de hoje. Então, de R$79,00, ele fica por R$55,00. E o chamise, ele também já estava na loja, já é um sucesso. Até pra usar como saída de praia e tudo mais, as pessoas já têm usado. De R$279,00, hoje com 15% de desconto, por R$237,00. Obrigada. No mesmo grupo do Animal Print, a gente fez agora um vestidinho básico, bem estilo t-shirt, que também é legal pra fazer com várias combinações. E é um vestido legal de falar, que ele é muito atemporal, né? É uma peça que tu pode adquirir agora. Tu vai usar agora nesses dias mais frios, tu vai jogar uma jaquetinha de couro, uma coturno. Usa no verão, com uma rasteirinha e continua pra próxima estação. É verdade. E as nossas clientes amam onça. Sempre é uma estampa que faz muito sucesso na loja. Esse vestido, ele de R$149,00, com 15% de desconto no dia de hoje, por R$127,00. Obrigada, Fê. Como a gente comentou antes, né? Agora a versão do vestido de zebra, também fizemos na onça, que é a queridinha. A queridinha. É o mesmo modelo, né? Só que agora em outra estampa. Esse modelo chegou hoje nas lojas, então é uma peça que também é lançamento do dia. E veio nessas duas estampas, então, a que eu tô usando e a que a Gabi tá usando. Ele, deixa eu localizar o preço aqui, de R$219,00. Hoje, com 15%, uma oportunidade de adquirir ele por R$186,00. Só chamar as meninas no WhatsApp e pedir o vestido, que hoje é a oportunidade de conseguir ele por R$186,00. Quem que é a Laysa? Laysa. Agora a Laysa, ela veio... A mesma, como a gente comentou, né? O tule estampado que a gente fez no zebra, a gente fez na versão onça. É um tulezinho estampado. Como ele tem a transparência, ele também acompanha o croppedzinho regata preto, por baixo. É pretinho? Isso. E a gente combinou agora aqui com o nosso short de couro, né? O couro, ele também continua... Atemporal, né? Atemporal. Continua pro verão e inverno. Esse é um modelinho bem tradicional, que veste super bem, tem o coge elástico atrás. O cropped que a Laysa tá usando de R$69,00, com 15% de desconto, fica R$59,00. E o short de R$139,00, com 15% de desconto, R$118,00. Obrigada, Laysa. Agora, a gente trouxe o macaquinho, né? O macaquinho é outra peça que vejo que as clientes pedem bastante, porque ele fica elegante e confortável ao mesmo tempo, né? Não tem, assim, aquele... ficar se preocupando tanto, igual um vestido. Ele é no airflow, que não amassa, que tem caimento, tem o detalhe de elastex na cintura e no punho... Principalmente pras mames, né, Elin? É. É uma maravilha, né? Fica arrumadinha e confortável. É verdade. O macaquinho, então, que a Elin tá usando, de R$179,00, hoje ele tem 15% de desconto e fica por R$152,00. Obrigada. Bom, deu de mames, vamos pra night. Então, como eu comentei no outro look sobre os tomara que caia, os corcelê, a gente trouxe essa versão com as aberturas nas laterais, esse trançado, né? Que fica, né? Que dá essa pegada mais sexy, né? E ele é de bengaline, então ele fica bem modelado, bem justo no corpo. E a gente combinou com a nossa saia também de bengaline. É uma saia que ela tem um detalhe, né, diferente na frente, não é tão básica. E junto tá parecendo até um vestido, né? É, parecia um vestido. E é legal porque usando junto parece um vestido, mas depois também pode fazer outras combinações. É. Né, com as peças separadas. É dois em um. Dois em um. Então, a Fernanda tá usando uma saia de bengaline de R$ 79,00 com 15% de desconto. Fica R$ 67,99. E o tomara que caia no mesmo valor de R$ 79,00. 15% de desconto. Fica por R$ 67,00. Por R$ 130,00 esse conjunto. Só hoje, tá? Esse desconto. Então, chamem as meninas lá no WhatsApp. Vou pedir pros meninos colocarem novamente os números das lojas aqui. Pra quem entrou agora. E chamem as meninas lá, que elas vão dar um atendimento bem especial pra vocês, tá? Não precisem ficar com pressa, que a gente vai ficar aqui até meia-noite, até conseguir atender todo mundo. Pra vocês garantirem o desconto. Bom, agora a Fran veio com um look bem glow, né? Bem brilhoso. O lurex, ele continua sendo tendência, né? Ele já veio pro inverno, continua pro verão. Então, a gente trouxe nessa versão da Wide Leg. Ficou super legal. Ficou um look bem balada, mas ao mesmo tempo elegante. Tu pode combinar como quiser, né? Tipo cropped. Uma camisa com outra peça lisa, né? Sim. E tem outras cores também. Então, o cropped da Fran de 74, com 15% de desconto, fica R$ 63,00. E a calça de 149, com 15% de desconto, hoje por R$ 127,00. Obrigada, Fran. Agora, um lurex também, só que é um lurex um pouco mais discreto. A gente trouxe nesse vestido midi, bem ajustado. Ele tem uma racha bem sexy. Ele tem uma fenda atrás também, até pra dar esse conforto, né? Pra caminhar, como ele é uma peça bem modelada. A malha dele lembra um caneladinho. Também com o lurex, tem esse detalhe no busto torcido. E essa peça da Luana, esse vestido, de R$ 139,00. É uma das peças que a gente selecionou hoje, pra ter 30% de desconto. Então, hoje, vocês conseguem adquirir esse vestido por R$ 97,00. E esse é o look de número 30. Obrigada. Esse é o look de número 30. Então, eu vou chamar a Mariança aqui, pra assumir meu microfone, enquanto eu carrego os comentários, pra gente fazer um novo sorteio. Vamos continuar. Bom, a gente trouxe mais um conjunto. A gente sempre procura fazer bastante peças, assim, combinando, né? Tanto a parte de baixo com o cropped, com uma blusa, ou com um blazer, ou um conjunto de três peças. E o legal desse, pra gente comentar sobre esse look, é sobre essa tendência dos tops que lembram biquíni, né? Então, a gente trouxe esse top de malha, esse re, que ele parece um biquíni. E pra dar esse ar mais fashion, mais diferente, o legal é combinar com um blazer, né? Em cima. Tu pode estar vestindo ou só jogar por cima do ombro. Fica até mais sofisticado, né? É. Mas, chegando o verão, eu acho que as pessoas vão aderir bastante a essa moda de biquíni. Sim. E o legal é que esses trançados no corpo, eles estão muito em alta, e com essas peças dá pra fazer também, né? Trançar na barriga, tirinha. Esse look da Lise, então. O shortinho, ele chegou hoje. Ele é R$99,99. E tá com 15%. Fica R$84,99. Deixa eu só mudar a página aqui. O top, a gente selecionou ele pra ter 30% de desconto hoje. Então, ele é R$49,99. Fica hoje por R$34,99. E o blazer, ele é R$159,99. E com uns 15%, ele fica R$135,99. Agora, a Ellen tá com... Na verdade, né? A gente trouxe em cores diferentes, mas são duas peças de airflow. A Wide Leg, essa é um pouco diferente da outra que a gente já mostrou, porque ela tem uma prega na frente que dá um pouco mais de volume, né? Mais movimento também pra peça. E o cropped, né? Ele também é de airflow, mas a gente fez com lastex atrás. Então, por isso que ele fica bem ajustado no corpo. Tem esse detalhe transpassado, né? Essas duas peças, elas são novidades do dia também. Esse cropped, ele veio no branco e no verde. E a calça tem rosa, tem azul, tem outras cores também, tá? O cropped, ele tá R$199,99. Daí, com 15%, fica por R$110,49. E a calça tá R$149,99. Com 15%, fica R$127,49. Bom, agora é um vestidinho bem fresco, bem assim, pós-praia, ou bem pra passear, né? Confortável, que é um canelado de malha. O listrado também, que é uma estampa temporal, cabe pra qualquer ocasião, né? E tanto o verão quanto o inverno. É um estilo de vestido que a gente vende muito, mas os clientes gostam muito desse estilo. Ele é fresco, ele acaba que não marca o corpo, tem movimento por ter as vendas laterais, é regata, dá pra usar sutiã. Então, é uma peça que a gente vende bastante. Então, esse vestido da Gabi, ele tá por R$129,99. Hoje, com 15%, ele fica por R$110,49. E essa malinha canelada, ela é muito gostosa. Voltando, o vestido da Natália, de zebra. Sorteio. Vamos lá. Carregou aqui os comentários. Mostra aqui. Ali. Troca de lugar. Ah, troca de lugar. Não? Não era, tá. O cara trocou. O cara... Reposiciona a câmera. Vou apertar, sortear e coloco aqui pra ti, tá? Ele faz o 3, 2, 1. Eu fico curiosa. Foi? Posso olhar? Então, a primeira ganhadora é Vanessa Granado Advogada. Eu quero. Ganhou. Vanessa, tá online com a gente? Eu conheço a Vanessa. Estão ganhando conhecidas. Atenção. Vanessa está online. Vejam se a Vanessa está online. Eu vou explicar de novo o sorteio, tá? Enquanto elas localizam se a Vanessa está online ou não. Porque não aumentou mais o número de comentários ali. Então, vai que entrou alguém novo e quer participar do sorteio. Nós vamos sortear a cada 10 looks, um vale-compra no valor de 100 reais. E pra participar, as pessoas precisam comentar nesse post aqui da terceira linha, onde tem a menina com o vestido verde. Que é um Reels, na verdade. É um videozinho. Então, vai até ali e comenta. Ixi, acho que a Vanessa vai perder o prêmio dela. Então, a gente vai fazer um novo sorteio, tá? Ó, vou sortear novamente, tá? Deixa eu ver quem foi a sortuda. Ju Silva. Eu vou participar da live com certeza. Melhor loja. Obrigada. Obrigada, Ju. Espero que ela esteja online pra garantir o prêmio no valor de 100 reais em compras. Está online? Parabéns, Ju. Então, garantiu o prêmio no valor de 100 reais em compras. Parabéns. Eu não dei print aqui, Ju. Então, chama a gente lá no... 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 No direct. Da Chamele, que depois a gente já combina pra vocês retirar o prêmio. Vamos continuar e a Bárbara volta. Então, tá bom. Tá bom. Quatro. Então, quem vem é a Fran. Aqui? Deixa eu devolver meu celular aqui. Nossa, então... A Fran, ela veio com mais um vestido midi em tule estampado. O tule é uma malha que ela veio forte nessa condição, acho que, né? Por essa leveza, transparência, né? Então, que dá bastante movimento, fica mais fresco pro verão. E, de longe, ele até lembra um pozinho, assim, né? É, eles são... Mas ele é bem todo coloridinho. Várias bolinhas. Formas geométricas. É. Irregulares. O da Fran, perdi aqui, de 149 reais. Hoje ele tá com 15% de desconto por 127 reais. Ele é um lançamento do dia, tá? Então, esse vestido chegou na loja hoje. Hoje. Bom, agora a gente trouxe um longo. Ele é um tecido que ele imita bastante... Ele lembra um jeans, né? Tem esses detalhes, né? De ponto palito, né? Que ficou super legal. Ficou, né? Bem casual. Ficou a cara do verão, né? A cara do verão. Esse vestido já tá na loja. Ele já é um sucesso. Então, hoje, vocês têm a oportunidade de comprar ele com desconto. Eu me perdi. Tu sabe qual é o número desse vestido? Tu sabe qual é o número do look? Qual é o número do look, produção? Não, Fernanda. O vestido 35, de 199 reais. Hoje ele tá com 15% de desconto. E hoje, então, vocês têm a oportunidade de comprar ele por 169 reais e 99. Já é um sucesso mesmo esse vestido. Agora, mais um longo de malha, né? Ele é o mesmo modelo que a Fê tinha descolado já no início, com aquela estampa em floral rosa. E agora, a gente trouxe numa estampa mais abstrata, né? Com uma outra combinação de cores, né? O lilás com o verde, que são cores que também estão presentes na nossa coleção, né? Então, ficou muito legal essa combinação de cores. O vestido da Fernanda, de 199 reais, com 15% de desconto, fica por 169. E ele é um lançamento do dia também. Obrigada, Fê. Bom, agora a Laysa tá com um vestidinho de lese de malha, né? Um vestido que a gente trouxe, assim, várias tendências, né? Que é detalhe em argola, abertura, o comprimento mini, né? Que já há várias estações, o mid e o longo, né? Tavam mais em alta. Nessa coleção agora, nessa estação, os comprimentos mini e curto, eles estão, né? Bem em alta. Isso. Então, esse vestido da Laysa, de 119 reais, hoje com 15% de desconto, por 101,99. E ele é um lese de malha, então ele é bem confortável. Obrigada. Bom, na mesma versão, né? Daquele longo listrado, a gente trouxe também uma outra estampa, né? Que é uma... Como se fossem umas folhas, né? Uma folhagem com uma outra coloração. Que também é um canelado, né? Estampado. Esse vestido da Gabi, de 129,90. Hoje ele tá com 15% de desconto e fica por 110 reais. Obrigada, Gabi. Obrigada. 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 Bom, agora a Fran veio com um conjunto, né? Nesse tom de azul que agora tá super em alta, né? Por causa da Copa, né? Até a gente vai mostrar uns looks com a tendência Brasil Core, com os tons do Brasil. Esse é um conjunto de airflow, uma wide leg, com a nossa... Essa blusa também é super... Todo mundo pede, todo mundo gosta. Com a manguinha bufante. Com a manguinha bufante. É paixão nacional. E o importante é falar que a tendência do Brasil Core, ela não está em alta só no Brasil, ela está em alta no mundo. Então, é uma tendência, até acredito que pela Copa do Mundo, pelo Brasil ter um grande destaque mundial no futebol. Então, as cores do Brasil estão em alta e é uma tendência mundial. Obrigada, Fran. Ah, preço. Boa. A calça de R$ 159,00, 15% de desconto, fica R$ 135,00. E a blusa, que é um lançamento de R$ 99,00, 15% de desconto por R$ 84,00. Obrigada, Fran. Bom, agora o mesmo vestido que a gente trouxe naquela estampa mais colorida, a gente também trouxe nessa tonalidade do azul com branco. Essa estampa, desde que a gente comprou ela, que a gente mostrou no Instagram que a gente tinha comprado essa estampa, a gente tem uma lista de clientes esperando por ela chegar na loja. Não sabia nem o modelo que ia vir. Já queria. Mas elas já querem. Então, hoje a gente vai mostrar o que vai vir com essa estampa. Além desse vestido, tem outra peça. Outras duas. Uma a gente não vai mostrar hoje. Esse vestido, ele custa R$ 259,00. Ele é um lançamento de hoje. Mas a gente hoje vai ter a oportunidade de vender ele com 15% de desconto por R$ 220,00. E a Ellen desfilou ele assim mais ombro a ombro. A Mariense já está com o ombro no lugar. Então, são duas formas de usar. Isso. E também, na mesma versão que a gente desfilou antes, a estampa mais tropical, a gente também fez o macaquinho na estampa azul com branca, né? Que fica uma estampa mais discreta, né? Digamos assim. Sim. E esse macaquinho, o valor dele é R$ 189,00. E é um lançamento de hoje também. E está com 15% de desconto por valor de R$ 161,00. Lindo. Já tem. Já peguei o meu. Próximo. Bom, a gente fez algumas camisetinhas também, umas t-shirts, lembrando bem, né? A Copa, né? Bem no Brasil. Então, essa é uma das versões, né? Que com as listas nas cores da bandeira. Que a gente combinou com a nossa calça jogging, né? No azul. Então, essa calça também é um lançamento de hoje. Está por R$ 129,00. E hoje com 15% de desconto por R$ 110,00. E a t-shirt de R$ 69,90. Com 15% de desconto por R$ 59,50. Falta quanto tempo para a Copa? Menos de um mês? Menos de um mês. Menos de um mês. 14 dias? Nossa. Então é isso. Já vamos adquirindo o look. 14 dias, nossa. Tempo voando. Bom, agora a gente trouxe, né? No tom de verde, a mesma t-shirt. Uma outra combinação de cor. Com o shortinho de alfaiataria. Essa modelagem, ela é uma modelagem que ela é um pouco mais comprida, né? Que algumas clientes pedem, sim. Os modelos mais bermuda. A gente está mostrando agora com a barrinha dobrada. O short que a Fernanda está usando, que na verdade é mais uma bermuda, ele está de R$ 119,99. Hoje é uma das peças que a gente selecionou para ter 30% apenas no dia de hoje. Então hoje vocês conseguem comprar ela pelo WhatsApp com as meninas por R$ 83,00. E a t-shirt tem o mesmo valor da anterior de R$ 69,99, 15% de desconto por R$ 59,50. Obrigada. Outra t-shirt, né? Com a referência da Copa, né? Do Brasil. O Não Desisto, porque esse ano... Cansamos de ser penta. A gente quase fez Cansamos de ser penta. A gente colocou um Não Desisto. Não Desisto, é. Deixa eu só mostrar aqui do lado. Isso, tem uma bandeirinha do Brasil ali. A gente também combinou com o short de linho que foi desfilado antes no listrado azul marinho e agora tem esse mais discreto também que lembra um cinza. Então o shortinho da Laysa de R$ 79,00 por R$ 67,99 e a t-shirt no mesmo valor de R$ 69,99 com 15% de desconto fica por R$ 59,50. É legal também a gente fazer essa combinação de cores, né? A gente botou agora um short saia nesse verde lima que lembra um pouco amarelo, um pouco verde junto com a blusa de Airflow. O short é alfaiataria e a blusa é o Airflow, né? Com essa manguinha bufante, que é um modelo que agrada bastante, assim, que atende a diferentes públicos. Então esse short saia que a Fran tá usando, ele tá de R$ 119,90 com 15% de desconto por R$ 101,00. E a blusa de R$ 119,00 também, tem 15% de desconto e fica R$ 101,00 também. Bom, a Luana agora veio com a saia longa de Airflow, né? Com essas camadas, né? Que a gente chama de Maria. Tem uns detalhezinhos também, né? Do drapeado, do babadinho. Junto com o cropped de Twill. Ele é uma viscose. Também com detalhe de lastex. Esse cropped que a Luana tá usando, de R$ 79,00, fica hoje por R$ 67,99. E a saia de R$ 169,00, 15% de desconto, por R$ 144,00. Posso pedir novamente pra colocar aqui na tela o WhatsApp das lojas, que as meninas estão todas aqui na loja hoje. Todas as gerentes de todas as lojas estão aqui atendendo. Com todo o estoque das novidades, a gente reuniu tudo numa loja só pra conseguir atender vocês. Então, é só chamar no WhatsApp, que os meninos vão colocar o número aqui na tela pra quem não tava desde o início pegar ali o número. Gostou de alguma coisa, manda no WhatsApp pras meninas que ela vai dar um atendimento bem especial pra vocês. Depois que terminar, fiquem tranquilas que a gente vai continuar atendendo até conseguir atender todo mundo pra vocês garantirem esse desconto ainda hoje. Porque é só hoje. Bom, agora a gente trouxe um amarelo nessa estampa de abacaxi, uma estampa também bem tropical, nessa combinação do marrom com o lima. É um short de malha, então ele é bem confortável. E também a blusinha de ribana, de malha, mas é uma ribaninha diferente. Ela tem um trabalhado diferente, né? Do nosso tradicional que a gente costuma usar. E ela tem a tendência da argola, da abertura, de tudo que já foi falado antes, né? Manga bufante. Ela carrega bastante tendência. E esse look da Gabi, as duas peças foram escolhidas pra ter 30% de desconto no dia de hoje. Esse short de R$89,00, com 30%, fica por R$62,00. E a blusa de R$99,00, com 30% de desconto, fica por R$70,00. O short, ele tem um conjunto também, um cropped. A gente vai desfilar. Ah. Ele vai vir. Na verdade, esse é a mesma estampa, só que agora a gente fez num tecido, né? Então, a gente fez essa saia transpassada. Esse já é um tecido bem leve, bem fininho, assim, com bastante caimento. Junto com o cropped também de manga bufante, o astex nas costas. Esse estilo de saia já é uma saia que a gente faz em todos os verões, vai mudando as estampas, porque é realmente um sucesso. As pessoas gostam muito até de usar na praia. Isso. Fica bem legal também pra sair. É um conjunto super arrumado também. Essas duas peças, a saia de R$139,00, com 15% de desconto, fica por R$118,00. E o cropped de R$119,00, com 15% de desconto, fica por R$101,00. Obrigada. Ficou lindo. Bom, agora a Fê tá com o cropped que eu tinha comentado, né, no look anterior, que ele faz o conjunto com o short, né? Esse já é um cropped de malha, da mesma do short, que a gente trouxe agora combinado com uma saia de linho. Exato. O top da Fê também tá com desconto de 30%, então esse top de R$69,00 hoje por R$48,00 e a saia de R$149,00, 15% de desconto, por R$127,00. E essa saia já é um estilo que é um sucesso, a gente vende super bem, principalmente nessa base de linho. De linho. Com os detalhes, ela tem também, é legal mostrar, com os detalhes do botão de madeira, né, junto com o linho fica uma combinação bem legal, né, que combina, assim. traz o natural, assim, né. E agora é o look 50, eu vou chamar a Mariana pra vir aqui pra eu carregar o sorteio, eu acho que eu tô com dois atrasados, que eu me empolguei. Pode vir, Fran. A Fran, ela tá com um conjunto, né, de... Ele lembra um linho também, mas é uma viscose, é como se fosse o nosso eslube, só que é sem elastano esse conjunto, né. É só o eslube mesmo, que tem um trabalhado, que lembra o linho. O legal desse short é que ele tem duas camadas, então fica como se fosse dois babados, né. não... Esse eu até não sei se tem forro, acho que não. Ah, tem forro? É, e mesmo assim tem um forro. Então, não fica transparente que ele tem duas camadas de tecido. É, a Bárbara falou que ele tem base de linho, porque na verdade ele tem, olhando bem de perto, ele tem uma traminha de linho, assim, no desenho do tecido, sabe? E a camisa, como a gente comentou nas outras, né, do Capri, que também tem esse mesmo trabalhado, só que são bases diferentes, também é legal que dá pra usar como saída de praia, com biquíni, né, numa sobreposição. É, até por ter essa trama, né, remete muito a matérias que a gente usa no verão, então são camisas que são legais pra usar, assim, com biquíni na praia. Então, vamos lá. O short, ele é R$99,99, hoje tá com 15% por R$84,99 e a camisa, ela tá R$109,99 hoje também com 15% por R$93,49. Esse conjunto a gente só tem no off-white, tá? Não, vem cá, só um pouquinho, se eu não me engano, essa camisa tem uma fenda na lateral, não tem? Ela acho que tem que é pra amarrar, né? É, ó. Ela é bem comprida. É legal mostrar pra vocês que ela é bem comprida e ela tem, a abertura da lateral. Essa fenda é legal pra conseguir amarrar ela na frente. Fazer um nozinho fica mais fácil. Xô. Obrigada, Fran. Só explicando o que a Bárbara tava falando, de slub, de capri, são nomes de tecidos que a gente utiliza bastante, mas acaba que são tecidos que a gente conversa entre a gente, mas os clientes acabam não sabendo muito. alguns clientes já estão até acostumados, né? Como assim, são bases que a gente costuma usar, então, eles já pedem, ah, aquele tecido, aquele lá que parece o linho, aquele que tem a trama. Só pra explicar, aí ele tem uma traminha de linho, tanto o capri quanto o slub. Podemos continuar? Laysa. Bom, a Laysa tá com um vestido de malha, né? Um vestido bem justinho, tem esse detalhe drapeado na lateral. Esses drapeados, é outra coisa que apareceu bastante, né? Pro preseverão, tanto nas saias, vestidos, é midi, curto. Também tem alça larga, né? Que dá pra usar com sutiã. Ele, deixa eu só ver aqui de perto. Ele tem um trabalhado na malha. É, ele é uma malha que ela tem um trabalhado bem discreto, né? Que lembra um jacar. Sim. E a gente acaba usando bastante esses drapeados em vestidos mais justos e de malha, porque ele também dá uma disfarçadinha em uma gordurinha ou outra que quem não quer mostrar. Que não é o caso da Laysa, né, gente? Vamos lá, o vestido da Laysa, ele é a novidade do dia, tá? Ele tá por R$139,99, com 15%, ele fica R$118,99. A gente tem ele em off-white e preto. É já bom pensando no Réveillon, né? Que é uma peça que já adquiria agora. Então, é super confortável, tá arrumada e tá confortável, fica legal de rasteirinha também, bem legal. Obrigada. A Ellen veio também com o vestido de tula estampado, mesmo que a gente já desfilou em outra estampa, só que agora a gente trouxe uma nova versão. O que eu vou explicar pra vocês dessa estampa, né? Que ela vem aparecendo já bastante nesse verão e pro próximo, né? Que a gente já começou as pesquisas pro próximo inverno, que é sobre o metaverso, né? Que eles vêm falando bastante. Então, essas estampas mais psicodélicas, mais abstratas, mais lembrando o jogo de luzes, né? De brilhos. Então, só que agora pra essa estação, pra esse verão, ele veio numa combinação mais candy color, uma coisa mais discreta. Já era até uma tendência pro verão passado, quem lembra no Big Brother, a Jade, Picom usou bastante roupa de tule com esse tipo de estampa. A gente demorou um pouquinho pra apostar então, ele veio pra esse verão. O vestido, só o preço que eu esqueci, ele é R$149,99, com 15%, ele fica por R$127,49. Obrigada, Elina. Bom, na mesma estampa do vestido, agora a gente também fez o cropped. Esse que é o queridinho, né? Mais justinho, ele tem um comprimento, né? que não é tão curto, né? Que às vezes o pessoal reclama que é um negócio muito curto. É com uma manga bufante, né? Que tem a transparência. A gente combinou com um short saia de alfaiataria. O short saia é outra peça que é legal, assim, de apostar, porque é uma peça que tu fica arrumada e ao mesmo tempo confortável. E esse short, ele já vem com cinto, né? Isso, ele vem com esse cintinho já, junto com a peça. Então, esse short, ele tá por R$129,99, com 15%, ele fica por R$110,49. E o cropped, ele é R$69,99, com 15%, ele fica por R$59,49. Bom, agora a gente fez um look mais despojado, combinando com o cropped tem a saia, né? Que também é de tule, né? Só que a gente quis mostrar pra vocês com uma outra combinação, a gente trouxe uma t-shirt de malha, lurex. Não sei se conseguem ver ali, mas ele tem um brilhinho prata na t-shirt, é uma t-shirt básica. E o diferencial, tá na malha, né? E daí a saia, uma saia midi, também com o mesmo tule do vestido e do cropped anterior. A blusa, então, a blusa é uma novidade de hoje, tá? Ela é R$49,99, tá? Com 15% de desconto, fica hoje R$42,49. E a saia, R$129,99, com 15%, fica R$110,49. Bom, voltamos para o nosso rosa, né? O queridinho, só que agora a gente também entrou em outras combinações. É a Wide Leg, que é no Airflow, que a gente já mostrou aqui em outras cores. e agora combinando com essa regata cropped, né? Com a estampa em rosa. Também tem outras cores a regata, né? A regata, a gente tem ela também em branco e em verde lima. E a calça também em outras cores. Rosa, azul, preto. O cropped, então, ele está R$59,99, com 15%, ele fica por R$50,99. E a calça, ela é R$159,99, com 15%, hoje, ela fica por R$135,99. O legal de falar dessa regata é também essas letras mais vintage, assim, né? Que também é uma tendência, né? Que fica mais diferente, fica bem chin. E é uma malha, é um cotton também, essa regatinha. uma linha mais grossa, né? Bom, a Liza agora está com um conjunto de tecido, né? Que é um crepe, ele também não é muito grosso, é um crepe bem confortável, é uma saia midi que tem esse detalhe transpassado na frente, esse detalhe é fixo. E junto com o top, é um cropped mais top, atrás ele é mais compridinho, na frente ele é curtinho. né? Que daí aparece bastante o abdômen. E daí, essas peças da Liza, hoje, elas foram também selecionadas para estarem, hoje, com 30% de desconto. Então, o top, ele é R$89,99, com 30%, fica por R$62,99. e a saia, ela é R$119,99, com 30%, fica por R$83,99. Esse crepe, que a Bárbara comentou, que ele é um pouquinho mais fininho, ele é o mesmo das calças que a Fran já desfilou, que ela desfilou a rosa e a roxinha. Bom, agora, continuando na combinação do rosa com o vermelho, né? A gente trouxe o short de alfaiataria vermelho, também com esse, tem o detalhe curvadinho na lateral, que a gente mostrou antes no rosa, e com a blusinha de airflow, com manga bufante, bem romântica, né? No rosa chiclete. E essa blusa, ela está R$99,99, com 15%, ela fica R$84,99. E o short aqui, ele está sem preço também, eu vou tentar dar uma espiadinha aqui rapidinho. Essa etiqueta, não é? Não, ele está sem etiqueta, então por isso a gente não tem o preço dele mesmo. Mas, ele também está com 15%, tá? Quem gostar, chama as meninas ali no WhatsApp, que elas dão o preço para vocês. feio. Faço dois ou três, estamos em que número? Estamos, eu estava olhando aqui, estamos nos 57. Vamos fazer três, então? Ó, 57 a gente tem mais 20 looks. Então, ó, vou apertar o primeiro. Posso olhar? Quem ganhou o primeiro sorteio, então, é Rayane e me. Eu quero, uhul, ganhou. Vê se ela está online aí para mim, por favor. Rayane. Yane. As meninas estão conferindo se ela está online para garantir o prêmio de 100 reais. Raianne. Eu já vou apertar um segundo aqui, tá? Enquanto a gente confere se a Rayane está ou não aí ao vivo. Temos algumas auditoras ali conferindo. Posso olhar? Rayane não estava? Rayane está? A Rayane estava ao vivo? Tá, então a Rayane garantiu. Ok, parabéns. Garantiu 100 reais e vale compra, tá? Chama a gente ali no inbox, informando que ganhou. E a segunda ganhadora, então, é a Cris.correia. Eu quero, ganhou. Vamos ver se a Cris está online. Dá um oizinho aí, Cris. Cris.correia está online aí. Sim. A Cris está online. Cris.correia. Se estiver online, se manifesta ali nos comentários para a gente saber que está por aí. Vou fazer o terceiro sorteio, então, enquanto isso. Cris não está? Vou sortear novamente. Então, foi só a Rayane, por enquanto. Tati C. Silva Underline. Conheço a Tati. Cliente lá do ARS. Eu amo essa loja e vou participar. Será que ela está aqui online? Tati. Tati C. Silva Underline. Tá? Então, a Tati garantiu. Deixa eu dar o print aqui. Tem mais um? Tem mais um, então, porque uma não estava, né? Isso. A Cris não se manifestou. Então, vamos para o próximo. Fechou? Ellen Campos. Conhecemos também, nossa modelo. Faz algumas fotos para a gente. Eu quero. A Ellen também garantiu o prêmio de 100 reais. Dá um oizinho aí, Ellen. Será que ela está ao vivo com a gente? Vamos ver. A Ellen está ao vivo? Ellen Campos. A gente já conhece todas as clientes que estão aqui ao vivo. Meninas, Ellen Campos. Ela não está online com a gente? Quanto tempo a gente tem que esperar aí do delay? Sete segundos? Então, acho que já deu tempo, né? A Ellen não está? A gente vai sortear um novo. oi? Tatiane Veneira Tatiane Veneira Tatiane Será que a Tatiane está aí online? Na verdade é Veneira Tatiane Tá, vamos clicar então É, eu tô vendo que o pessoal tá comentando na live E é pra comentar na foto do feed Na verdade é um Reels que a Natália vai mostrar, tá? Isso, vou colocar aqui Esse é o feed da Chamele E aqui na terceira linha Tem uma foto ali Onde a modelo tá com o vestido verde Naquela foto Vocês comentam ali naquela foto E a gente vai fazer o sorteio Com os comentários daquela foto ali Tá? Veneira Tatiane está aqui Tá, então a gente já fez seis sorteios No valor de R$100 Ainda faremos mais dois ao vivo E os outros R$200 Nós vamos sortear Entre as clientes que compraram com a gente hoje Durante a live Então no total a gente vai sortear R$1.000 em compras Na live de hoje É isso? Isso aí Tatiane então Tá online Já fizemos seis sorteios Parabéns Ganhou Agora a gente trouxe num look todo vermelho O vestido todo vermelho Ele lembra um chifon Com uma transparência E ele tem essas texturas De alto relevo Que são umas bolinhas Como se fossem uns poazinhos Em alto relevo Esse vestido da Ellen O valor dele É R$279,99 E hoje ele tá com 15% de desconto Então ele fica por R$237,00 Chega agora assim no final do ano Aumenta bastante a procura pelos looks Nos tons vermelho Verde Sim, muito Nos tons mais de Natal Então essa já é uma pedida Já é uma opção pro Natal Gente, só lembrando Que as vendas Estão sendo realizadas pelo WhatsApp Então eu vou pedir pros meninos Colocarem aqui na tela O número do WhatsApp Pra quem quiser Já escolhe a sua loja preferida A que você já tá acostumada a comprar E chama as meninas ali no WhatsApp Que elas vão dar um atendimento Bem especial pra vocês Pra vocês garantirem o desconto Que será dado apenas no dia de hoje Tá? Agora a gente tá com um cropped De airflow Então ele fica bem mais curtinho Ele tem esse detalhe Dessas amarrações Desses trançados Que é um friso Que ele cruza no corpo E a gente combinou Junto com a calça de alfaiataria Na vermelha Uma calça mais skinny também O cropped Ele tem um conjunto Kawai de leg Então são duas São várias opções De look O cropped De R$ 129 Com 15% de desconto Fica por R$ 110 E a calça De R$ 139 Com 15% de desconto Fica por R$ 118 E a manga É legal falar É uma manga balonê Ela não é com um elástico Ela tem um forrinho por dentro Obrigada Agora a próxima combinação É um look de couro Daí já é um vermelho Um tom de vermelho Mais fechado Mais escuro É um short saia de couro Ele tem esse detalhe Na frente Com os botãozinhos forrado O cropped Ele é mais curtinho Também com as tex atrás Então ele fica bem certinho No corpo O top que ela está usando O valor dele é de R$ 89 E hoje com 15% de desconto Fica por R$ 76 E esse short saia De R$ 149 Com 15% de desconto Fica por R$ 127 Bom, agora é a outra versão Que a gente já tinha desfilado antes A t-shirt da Barbie Agora a gente trouxe nesse tom de rosa pink Combinado com a pantacour De airflow No off Off white Então Esse look Eu estou confusa Porque parece que trocaram É, trocaram 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 É o da Fernanda Mas será que é dela mesmo? É A blusa É no valor de R$ 69 Com 15% de desconto Ficou por R$ 59,50 E a calça De R$ 129 Com 15% de desconto Fica por R$ 110 O look inteiro É lançamento do dia, tá? E vocês têm a oportunidade De comprar ele hoje Com 15% de desconto Bom, agora A feta Ela veio com uma combinação De É uma saia de linho É um linho É um pouco mais diferente Do que a gente costuma trabalhar Né? Ele também tem um pouco de elastano É uma saia transpassada E Combinado com o cropped A gente fez um nozinho atrás Pra ficar mais curtinho Mais ajustado Mas é um cropped Bem soltinho Com a saia Ele combinou melhor assim Então a gente deu esse nó atrás Então esse cropped De R$ 49 Hoje com 15% de desconto R$ 42 E a saia De R$ 129 Com 15% de desconto Hoje por R$ 110 Obrigada, Fê A Lays agora tá com o vestido midi No mesmo Os mesmos detalhes Que a gente mostrou No jeans Né? Que é esse ponto palito Né? A gente trouxe agora Nesse vestido Que ele é num capre O capre também É um dos tecidos Que a gente usa bastante Nas nossas coleções Principalmente de verão Que ele traz transparência Traz leveza Caimento E tem esse trabalhado Mais rústico Né? Que lembra um linho E ele tem esse amassadinho Né? Que facilita que as pessoas Não precisam passar Que ele já tem Esse aspecto amassadinho Os clientes amam Parece que não precisa passar E esse vestido De R$ 179 Hoje com 15% de desconto Por R$ 152 Obrigada, Laysa Bom, agora é mais um mini Né? Esse ele veio só no rosa Se não me engano Né? Ele podia estar lá no barbicór Né? É Também Ele também é um tecido É um tecido bem leve Né? Com bastante elastano Ele assim É bem confortável Parece até uma malha Assim de tão confortável Ele veio com esse decote Mais quadrado também Que é um decote Que é bem legal explorar Uma alça larga Consegue usar um sutiã Tranquilamente Esse vestido Ele já tem bem poucas unidades Na loja Ele já foi um sucesso Ele já está na loja Há algumas semanas Ele de R$ 99,00 Hoje vocês tem a oportunidade De comprar ele Com 15% de desconto Por R$ 84,99 Então quem gostou dele Nem perde tempo Para chamar as meninas Ali no WhatsApp E solicitar Porque realmente Tem poucas unidades Acho que a gente conferiu Tem 5 talvez Tá? Então quem gostou Corre lá Bom Agora mais um look Com a nossa Wide Leg Essa Wide Leg Ela é no Airflow Esse tecido Que não amassa Né? É confortável Só que ele veio Com esse foil Esse brilho Prata, né? Nele Que dá esse diferencial A gente fez o cos Liso na frente Só com o elástico Atrás também Que fica um pouco mais Arrumado Assim, né? Um pouco mais sofisticado E o cropped Ele também é um tecido Com bastante elastano A gente fez esse detalhe Do babadinho No busto, né? E com lastex atrás Alcinha de regular também Então o top Que a Ellen tá usando De R$89 Ele tá com 15% De desconto Por R$76 E a calça De R$159 É uma das peças Que a gente selecionou Pra vender Com 30% No dia de hoje Então ela vai ficar Por apenas R$111 Também a calça Da Ellen Tem poucas unidades Principalmente na cor rosa Tem bem poucas A gente trouxe O mesmo modelo de vestido Que a gente gosta De trabalhar Em diferentes estampas Agora a gente trouxe Numa folhagem Numa coisa também Bem tropical Bastante verde Que é em viscose Já tá Como a Ellen desfilou Como a gente comentou antes Com a manga mais caída Mais ombro a ombro Agora já tá fazendo A versão mais Com a manga no lugar Isso Então esse vestido De R$259 Hoje com 15% De desconto Ele fica por R$220 Ele tem 3 estampas A gente já desfilou As 3 estampas Uma é a que a Maria Está usando A outra com o fundo branco Com a estampa em azul E essa com o verde Obrigada, Gabi Agora o macaquinho Também Na nossa terceira variante O mesmo macaquinho Que a gente desfilou Isso Só mostrando as variantes As estampas Porque quem não gostou De uma estampa Com certeza vai gostar Da outra A gente escolheu 3 estilos bem diferentes Para usar nos mesmos modelos É, a gente procurou Fazer isso justamente Porque às vezes Um se identifica mais Com um tipo de estampa Que a outra Então esse macaquinho De R$189 Hoje está com 15% De desconto Por R$161 Obrigada Bom, agora a Fran Está aí arrasando Está aí arrasando com esse longo Também é de fluide É um longo Ele é de malha Mesma malha Que a gente desfilou No laranja Com esse verde lima Com esse verde lima Que está super lindo Está super tendência Para o inverno É, tem esse detalhe No busto Ele tem bojo Né, então Fica bem confortável É um look Para o Natal, hein Dá para usar no Natal Fica linda Dá para usar em várias ocasiões Várias É, Fran Então com esse vestido De R$259 Hoje Com 15% De desconto Ele fica por R$220 Arrasou Bom, seguindo essa linha Do verde lima Esse verde mais neon Agora no curto No comprimento Mais mini Tem esse detalhe Transpassado na frente Que também disfarça Qualquer gordurinha Que vem incomodar Mas tem esse detalhe Ele é assimétrico, né Tanto assim No ombro Quanto na saia Que é outra tendência Para o verão A assimetria Ele já foi feito Para cair no ombro Ele foi feito assim mesmo, né No modo mais caído Não foi sem querer E é uma malha também Sim Esse vestido da Liza Ele é no valor De R$179,99 E hoje Ele está com 15% De desconto Então Vocês têm a oportunidade De comprar ele Por R$152 Só chamar as meninas Ali no WhatsApp Vamos colocar mais uma vez Os números ali Na tela Que já está terminando Mas a gente vai continuar Os atendimentos Depois que terminar a live Obrigada, Liza Bom, na mesma malha Do vestido Então a gente fez Uma blusa Mais comportada Uma blusa que a gente Com uma manguinha Então A gente pode usar Com um sutiã A gente combinou Com esse nosso short De malha Estampado Esse shortinho aí Também foi super Sucesso É, na verdade A gente colocou Esse short Só para dar briga Porque só tem Duas unidades Uma delas É essa Que a Luana Está usando Então quem quiser Realmente uma oportunidade De comprar esse short De R$109 Com 15% de desconto Por R$93 Corre lá Para chamar as meninas Quem quer esse short Que é a oportunidade Tem um ou dois só E a blusa Que é no mesmo tecido Do vestido Que já foi desfilado antes De R$89 Ela foi uma das festas Escolhidas Para ter 30% de desconto Então vocês conseguem Comprar ela hoje Por R$69,99 Obrigada Agora a gente trouxe Uma outra versão Essa já fica Uma blusa mais sexy Uma blusa mais Mais ousada Com transpasse Ela é um cropped Na verdade É um cropped Mais compridinho Então ela tem esse Ela é transpassada E amarrada Na lateral Junto com a wide leg A desfilou antes No rosa Com o foil Com os brilhinhos Em prata Agora na branca É uns brilhinhos Bem discreto Mas que dá Todo o diferencial Também Então essa blusa Ela é de R$99 Ela tem 30% De desconto E fica por R$69,99 E essa calça Ela não está escrita Aqui que ela tem desconto Mas ela tem Porque ela é a mesma Da rosa Então ela também Vai estar com desconto De 30% Então o look inteiro Que a Ellen está usando Hoje com 30% De desconto Um lembrete A gente montou Alguns grupos De WhatsApp Ali das lojas A gente anunciou Os grupos No Instagram Depois que a gente Terminar a live Eu vou anunciar de novo Para quem quiser Entrar Que ainda não entrou Que a gente está Fotografando todos os looks Para vocês depois Lembrarem E conseguirem dizer Ah, eu gostei disso Daquilo Então a gente está Com todos os looks Fotografados No WhatsApp Para compartilhar Com vocês, tá? Para facilitar Nosso atendimento Depois que terminar a live Olha esse mid Maravilhoso No Verde Lima O legal de falar É que ele tem uma saia O corte dela É enviesada Então ela supermodela O corpo E tem esse caimento Embaixo E tem também Esse detalhe Da gola Que fica uma golinha Mais boba Mais caída Que dá para regular Nas costas A alcinha Tem um detalhe Atrás Aberto Eu acho Uma das peças Mais elegantes Da nossa coleção E esse Ele tem um preço Ótimo De R$ 159,99 Hoje ainda Com 15% Desconto Fica por R$ 135 Obrigada Gabi Bom A Fê Agora ela está Com uma calça Uma wide leg De tecido Ela tem um detalhe Clochá Que é esse babadinho Em cima Do cós A gente fez a combinação Junto com essa regata De malha Que é um Esse é um touch Tem o detalhe No colicê Nos ombros Que também dá para regular Se quer deixar a regata Um pouquinho mais larga Ou menor É só para um detalhe E a calça Que ela está usando Do valor de R$ 149 Com 15% De desconto Fica R$ 127 E a blusa De R$ 79 Com 15% De desconto Fica por R$ 67,99 A blusa Também é um lançamento A estampa Chegou agora Na loja Já estamos no penúltimo look Bom, a Liza veio com um conjunto De alfaiataria Também E a gente combinou Com uma regatinha Estampada Esse é um blazer De manga longa É a mesma regatinha anterior Só que não é uma estampa Diferente A gente pegou o mesmo modelo E fez diferentes estampas Para ter mais variedade Também Isso Então o short Que a Liza está usando É quase uma bermudinha Ele é mais compridinho Ele tem um estilo bem social Com barra italiana Esse short Ele foi escolhido Para ter 30% No dia de hoje Então de R$ 99,99 A gente está vendendo ele hoje Por R$ 69,99 A blusa De R$ 79 Com 15% de desconto Por R$ 67,99 E o blazer De R$ 169 15% de desconto Por R$ 144,00 Obrigada Vamos para a última peça Último look Último look Nesse verde Bem bandeira Bem Brasil É um vestido Um vestido transpassado A saia tem uns detalhezinhos ali também Com botãozinho forrado Dá esse diferencial Manguinha com punho Tem uma fendinha Bem discreta Um vestidinho também Que fica bem Bem elegante Bem arrumado E confortável também Esse vestido É um lançamento Do dia de hoje Tá E ele de R$ 149,90 Hoje vocês tem a oportunidade De adquirir Com 15% de desconto Por R$ 127,50 Vou chamar as modelos Elas estão aí Para a gente agradecer A participação de todas Modelos Bom, o que a gente queria falar também Que essa é uma parte Da nossa coleção Como vocês sabem Toda semana Acaba chegando novidade Isso é o que já está na loja E ainda Tem muita coisa para vir É isso mesmo A nossa coleção de verão Ela é muito ampla Então a gente mostrou aqui Para vocês 75 looks E realmente É uma parte pequena Da nossa coleção Porque a nossa coleção Ela agrada Todas as pessoas Porque a gente realmente Ela faz um número Muito grande De modelos E variedades De estampas De cores De tudo E é isso Espero que vocês tenham gostado Queria agradecer As meninas Elas estão aí Então vamos lá Vamos lá Falta uma Mariasi também E a gente tem mais Dois sorteios Para fazer, tá? Então depois de eu Agradecer as meninas Ainda vou pegar meu celular Vocês se segurem aí Para a gente fazer Mais dois sorteios Está gravando? Ótimo Vamos lá Vamos lá Vai Ela já tinha trocado de roupa Mas vamos lá Obrigada, meninas Pode, 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 pode Não, fica, fica Vamos juntos Passa Fiquem aí que eu vou fazer Mais dois sorteios, tá? Deixa eu só resgatar meu celular Tá, eu vim aqui Perguntei para o Gustavo Se a gente vai conseguir Deixar a live gravada Porque eu estava falando Com uma amiga minha Que ela acabou A Lu acabou De falar Que começou a ver a live agora Então a gente vai deixar gravado Amanhã quem quiser assistir E quiser chamar as meninas Para pedir alguma coisa Tá? A live vai ficar gravadinha E a gente vai postar O nosso feed Então faltam dois sorteios Vamos para o primeiro Show Posso olhar? Posso olhar? Então é Laura Cardoso Cardoso Laura Preciso saber se ela está online Vou olhar aqui Olha aí, me ajuda Fiquei sem bastidores agora Aqui É Vamos ver Laura, dá um oizinho Aqui pra gente Por favor Laura, se estiver online Para garantir o prêmio Eu já vou fazendo o próximo, tá? É, já que a gente precisa de dois De qualquer forma Sorteando a próxima Vamos lá Laura Cardoso Estamos esperando você ainda Vai lá Vai lá, foi Oi Vicky Soares Top Coraçãozinho Vicky, será que ela está online? Vicky Soares Dá um oizinho aqui pra gente Por favor Vicky Soares e Laura Cardoso Eu Vicky está aqui Parabéns A Vicky garantiu Ganhou 100 reais Vicky chama a gente lá no inbox Direct DM, manda um DM Ganhou Parabéns Eu vou fazer um novo sorteio então Que a anterior A Laura não está mais A Laura não veio Não Ah, respondeu Laura respondeu 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 Laura Cardoso Fechou Ganhou Então sorteamos As oito ganhadoras Os outros 200 reais A gente vai sortear Entre as pessoas Que compraram com a gente Hoje, tá? Lembrando Que a gente está finalizando Aqui o ao vivo Mas a gente vai estar Online Lá no WhatsApp De todas as lojas Tá bom? E pra quem perdeu Pra quem está chegando Por agora No nosso feed Tem o WhatsApp Dos grupos De todas as lojas Só chamar as meninas lá E que elas mandam As fotinhos Dos looks Que foram desfilados aqui E quem sabe Ainda conseguem Aproveitar alguma coisa É isso Espero que vocês tenham gostado Beijo, beijo E até uma próxima Beijo Muito obrigada Até a próxima Boa noite 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 I'm sorry that I ever let you think that you could stay I'm sorry